VIVA NOITE Quando a gente deixa tudo e vai viver um grande amor Chegam as decepções e apagam sonhos, são reais e tão presentes Poxa, como fui deixar acontecer, meu amor Tantas declarações de um grande amor pra esquecer tão de repente Eu ainda tentei me esconder pra chorar Quando as lágrimas caem, não voltam pra olhar Não pude me conter, você me viu chorar Não pude me conter, você me viu chorar E agora sem você, o que é que eu faço? Preciso me esconder no seu abraço Eu sinto por você, o grande amor não é paixão E agora sem você, o que é que eu faço? Preciso me esconder no seu abraço Eu sinto por você, o grande amor não é paixão Manda um abraço para o meu amigo Damásio Eu ainda tentei me esconder pra chorar Quando as lágrimas caem, não voltam pra olhar Não pude me conter, você me viu chorar Não pude me conter, você me viu chorar E agora sem você, o que é que eu faço? Preciso me esconder no seu abraço Eu sinto por você, o grande amor não é paixão E agora sem você, o que é que eu faço? Preciso me esconder no seu abraço Eu sinto por você, o grande amor não é paixão E agora sem você, o que é que eu faço? Preciso me esconder no seu abraço Eu sinto por você, o grande amor não é paixão E agora sem você, o que é que eu faço? Preciso me esconder no seu abraço Eu sinto por você, o grande amor não é paixão Eu sinto por você, o grande amor não é paixão Manda um abraço a turma de morada nova marcando presença E na noite ao vivo Esse é o forró, viva a noite ao vivo pra todo o Brasil Te amar foi um erro, foi um erro te amar Mas eu erro outra vez, se acaso precisar Por você não me arrependo, das loucuras que eu já fiz Por você estou sofrendo, mas te amar me faz feliz O amor é um lanço aberto, muito perto de ir o certo Esperando alguém cair, iludir, se ferir Seu amor é desse jeito banhoso, safado e gostoso demais O amor é um prato quente, a paixão envolvente Faz a gente se servir, engolir, repetir Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais Te amar foi um erro, foi um erro te amar Mas eu erro outra vez, se acaso precisar Por você estou sofrendo, das loucuras que eu já fiz Por você estou morrendo, mas te amar me faz feliz O amor é um lanço aberto, muito perto de ir o certo Esperando alguém cair, iludir, se ferir Seu amor é desse jeito banhoso, safado e gostoso demais O amor é um prato quente, a paixão envolvente Faz a gente se servir, engolir, repetir Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais O amor é um lanço aberto, muito perto de ir o certo Esperando alguém cair, iludir, se ferir Seu amor é um lanço aberto, muito perto de ir o certo Seu amor é um pato quente, a paixão envolvente Faz a gente se servir, engolir, repetir Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais Seu amor é um jeito bom de viver E eu não vou te esquecer nunca mais Esse é o Forró Viva Noite ao Vivo pra todo o Brasil E Rodrigues do Acordeão Segura a galera aí Diretamente de limãoiro pra todo o Brasil Forró Viva a Noite Deus é da tribo guerreira e na verdadeira liberta E a farra é fora desses animais E de um cacique bonito de carro seu grito E a desumanidade aqui está Ó minha terra querendo esgotar da ofimida Que Deus salve você Aqueles que te perseguem as mãos E teguem o direito de ser Amazonicamente amor Amazônicamente amor Amazônicamente amor Amazônicamente amor Viva Noite ao Vivo Rodrigues do Acordeão Desde que proteja a Amazônia Da pouca vergonha Queimados dos interesses internacionais Desenvolvendo a vida Banhando as feridas das construções E em seus pantanais Ó minha terra querendo esgotar da ofimida Que Deus salve você Aqueles que te perseguem as mãos Não te negam o direito de ser Amazônicamente amor 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 A água me mata, minha sede, minha energia solar Te amo na cama e na rede, no céu, na terra e no mar Vejo em você uma estrela, brilhando em seu coração Dourado de som e magia, em forma de amor e paixão Você é o meu paraíso, fonte de luz e calor Meu ego e o vidro infinito, você é a paz e o amor A água que mata, minha sede, minha energia solar Te amo na cama e na rede, no céu, na terra e no mar A água que mata, minha sede, minha energia solar Te amo na cama e na rede, no céu, na terra e no mar Segura galera, um alusão pra todos vocês aí de alto som Segura firme, olha você Ninguém que te amou, deixa eu pensar em você Isso me acalma, me acolha a alma, isso me ajuda a viver Hoje contei pras paredes, coisas do meu coração Passei no tempo, também nas horas, mas o que eu faço é paixão É o escudo sem razão, quero amor, fique aqui Deixa eu dizer que te amo, deixa eu pensar em você Isso me acalma, me acolha a alma, isso me ajuda a viver Hoje contei pras paredes, coisas do meu coração Passei no tempo, também nas horas, mas o que eu faço é paixão É o escudo sem razão, quero amor, fique aqui Meu peito agora dispara, vive em constante alegria É o amor que quer Amor I love you, amor I love you Segura, viva a noite ao vivo, pra todo o Brasil Deixa eu dizer que te amo, deixa, deixa eu pensar em você Isso me acalma, me acolha a alma, isso me ajuda a viver Hoje contei pras paredes, coisas do meu coração Passei no tempo, também nas horas, mas o que eu faço é paixão É o escudo sem razão, quero amor, fique aqui Meu peito agora dispara, vive em constante alegria É o amor, fique aqui Amor I love you Amor I love you Amor I love you Amor I love you Segura a galera e vamos já negar É o viva a noite ao vivo Mandando um abraço legal aí Na turma de Aracatima, com presença Meu amigo Mário, aquele abraço Perdoa-se só te ligando, amor, nesse momento Mas me fazia falta escutar de novo Só por um instante, só a respiração Desculpa, sei que estou quebrando o nosso juramento Sei que existe outro em seu pensamento Mas meu coração desde pra te dizer Estou morrendo, morrendo por dentro É tanta saudade morando em meu peito Vida, devolva-me as fantasias Meu sonho de viver a vida Devolva meu ar Se meu carinho Meu mundo fica tão vazio Pros dias quentes são tão frios Que as noites me trazem A dor desse amor Queria te dizer que hoje estou de bem com a vida Que não senti nada por sua partida Mas fora o seu dedo você vai passar E estou morrendo, morrendo por dentro É tanta saudade morando em meu peito Vida, devolva minhas fantasias Meu sonho de viver a vida Devolva-me as fantasias Devolva meu ar Se meu carinho Meu mundo fica tão vazio Os dias quentes são tão frios Que as noites me trazem A dor desse amor Vida, devolva minhas fantasias Vida, devolva minhas fantasias Meu sonho de viver a vida Devolva meu ar Sem meu carinho Sem meu carinho Meu mundo fica tão vazio Os dias quentes são tão frios Que as noites me trazem A dor desse amor Um show de forró Um show de forró Viva a noite ao vivo pra todo o Brasil Eu quero ver todo mundo chamegando Balança! É o Viva a noite ao vivo Uma porrada de corral pra você Chamegão! A gente vai abraçando a turma de Tabuleiro do Norte! Música Ô mole na parré bola! Música E essa é a Sampona de Rodrigues do Acordeão Balançando! Segura aí, Zé Ridal! Música E esse é o Forró Viva a noite ao vivo Pra todo o Brasil! Música Puxa fora, Rodrigues! Música E você tá curtindo forró! Viva a noite ao vivo pra todo o Brasil! E Rodrigues do Acordeão, balançando! Música E escrevi seu nome na areia O sangue que corre em mim sai da tua veia Veja só, você é a única que não me dá valor Então por que será que esse valor que eu ainda quero ter? Tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada Então melhor ter nada e durma pelo que eu quiser Ei, mas pera, ei! Ouço o forró tocando e muito oxente, aê! Não é hora pra chorar Porém não é pecado se eu falar de amor Seu canto de sentimento, seja ele qual for Seu canto de sentimento, seja ele qual for Me leva onde eu quero ir Seu canto de sentimento, seja ele qual for Seu canto de sentimento, seja ele qual for Acontecer Eu escrevi seu canto de sentimento, seja ele qual for 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 Me leva onde eu quero ir As milagre a acontecer Viva a noite ao vivo pra todo o Brasil Que Rodrigues só acorde ao balançando Manda um abraço ao nosso Unifel Divan A grande presença! Tô no amor, tô aqui de novo Daqui não saio, daqui não me morro Tenho certeza se é o seu lugar Tô no amor, tô ficando esperto Já não pergunto se tudo é certo Usei esse dedo pra recomeçar Doeu, doeu, agora não dói, não dói, não dói Chorei, chorei, agora não choro mais Toda água que passe É motivo pra comemorar Pois se não sofresse assim Não tinha razões pra cantar Ha, 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 ha Mas eu tô rindo à toa Não tinha vinte e seis assim tão boa Mas o sorriso ajuda a melhorar Ha, ha, ha E quando não se parece que o tempo voa Quanto mais lindo, mais bonito soa Eu agradeço por poder cantar Tô no amor, tô aqui de novo Daqui não saio, daqui não me morro Tenho certeza se é o seu lugar Ha, 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 ha Tô no amor, tô ficando esperto Já não pergunto se tudo é certo Usei esse dedo pra recomeçar Ha, 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 ha Doeu, doeu Agora não dói, não dói, não dói Chorei, chorei, agora não choro mais Toda água que passe É motivo pra comemorar Pois se não sofresse assim Não tinha razões pra cantar Ha, 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 ha E quando não se parece que o tempo voa Quanto mais triste, mais bonito soa Eu agradeço por poder cantar Lá, lá, é, lá, é, lá, é, assim Bó Segurei, chorei, chorei, gostei Pra você que tá apaixonado É ouvir a voz É ouvir a voz É ouvir a voz Eu gosto de me levar pra cama Dizer que me ama Na boca pra fora Quero amor verdadeiro Abrei por inteiro Sinto de mim toda toda hora Esse papo de aventura Não é mais comigo É difícil a procura Mas eu consigo Um amor pra valer Que não seja o seu prazer Que haja ternura Quero amor verdadeiro Alguém por inteiro Sentimento pra toda hora Esse papo de aventura Não é mais comigo É difícil a procura Mas eu consigo É ouvir a voz É ouvir a voz É ouvir a voz É ouvir a voz Que a aventura É ouvir a voz 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 Por isso eu chego É ouvir a voz É ouvir a voz É ouvir a voz É ouvir a voz Fala, ihr ruling É ouvir a voz Segure eu Segure aí Aff, zacharother Fala, ihr rightly Fala, ihr rightly Fala, ihr reliably Na janela, iai, não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela, iai, falar do meu amor pra ela, vai Tá me esperando na janela, iai, não sei se vou me segurar Por isso eu vou, eu vou na casa dela, iai, falar do meu amor, do meu amor pra ela Tá me esperando na janela, iai, não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela, iai, falar do meu amor pra ela, vai Passando na janela, não sei se vou me segurar Eu te amei, eu te amei, me entreguei, me entreguei Do jeito que ninguém jamais se entregou Amor igual o meu jamais vai encontrar Amar como te amo, ninguém vai te amar Porque você Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com o seu gemido E eu acreditava na sua palavra Leviana Fazia mil loucuras comigo na cama Pra me acreditar que ainda me ama E apesar de tudo eu sinto a sua falta Leviana Eu te amei, eu te amei, me entreguei, me entreguei Do jeito que ninguém jamais se entregou Amor igual o meu jamais vai encontrar Amar como te amo, ninguém vai te amar Porque você Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com o seu gemido E eu acreditava na sua palavra Leviana Fazia mil loucuras comigo na cama Pra mim, ninguém vai te amar E ainda me ama E apesar de tudo eu sinto a sua falta Leviana 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 Esse é o chameiro gostoso do forró Viva a noite pra todo o Brasil Puxa o Fale, Rodrigues Quero um abraço aí pro meu amigo Zé Vidal, cabra caceteiro Esse é o forró Viva a noite ao vivo pra todo o Brasil E Rodrigues da Corte, eu vou lançar Música O Molina pra rebolar Em primeira mão gostaria de agradecer a toda a galera de Lemueiro do Norte Que aqui marca a presença nesse grande forrózão Galera de Alto Santo E também registrando aqui a presença de toda a galera de Fortaleza Que marca uma presença Quero dizer pra vocês Que esse forró Viva a noite é mais um do grupo Toca do Vale, Balanço do Forró E vamos chatear pra vocês Puxa o Fale, Rodrigues Viva a noite ao vivo pra você Pra todo o Brasil E essa bandeira é milhona Eu tô precisando de você Eu posso mais ficar sozinho Eu estou sofrendo por você 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 Saudade eterna Meu peito machuca, maltrata E a solidão sente a sua falta E aos poucos me mata de tanta paixão Quero é você de novo Pra matar a saudade E amar com o Andes com felicidade Entra pra sempre Entra pra sempre no seu coração Eu tô precisando Eu tô precisando de você E essa bandeira é milhona E arrochando o nó Eu tô precisando de você 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 Uma paixão, eu sou mesmo assim Eita, porra de Alvira É viva a noite, Alvira Diretamente do Imoeiro do Norte Para todo o Brasil É viva a noite, Alvira Com a salpadeira virando a puxando fora Eu quero gozar A vida é com você Eu quero gozar A vida é com você Eu quero gozar A vida é com você Amor, eu quero gozar A vida é com você Quero gozar a vida, meu amor Quero gozar a vida, só com você Quero gozar a vida, meu amor Quero gozar a vida, só com você Eu quero gozar A vida é com você, eu quero gozar A vida é com você, amor, deixa eu gozar A vida é com você, qual é a que eu quero gozar A vida é com você, quero gozar a vida, meu amor Quero gozar a vida, só com você Quero gozar a vida, meu amor Quero gozar a vida, só com você Vamos gostar da vida, vamos A vida é com você 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 Quero gostar da vida, meu amor Quero gostar da vida, só com você Quero gostar da vida, meu amor Quero gostar da vida, só com você Quero gostar A vida é com você Eu quero gostar A vida é com você A vida é com você Ai, filha, eu quero gostar A vida é com você Quero gostar da vida, meu amor Quero gostar da vida, só com você Quero gostar da vida, meu amor Quero gostar da vida, só com você Quero gostar da vida, só com você O que eu te desejo, te quero ver, não vai me esganhar Você olhou pra mim, me deixou assim No balanço, no canto, eu me engano, eu me envolvo, eu me amar em você Você olhou pra mim, me deixou assim No compasso, no reggae, me pega e me leva, eu me amar em você Viva a noite ao vivo Se você cantar, vou te conquistar O que eu te desejo, te quero ver, não vai me esganhar Sem você não dá, vou te conquistar O que eu te desejo, te quero ver, não vai me esganhar Você olhou pra mim, me deixou assim No balanço, no canto, eu me engano, eu me envolvo, eu me amar em você Você olhou pra mim, me deixou assim No compasso, no reggae, me pega e me leva, eu me amar em você Vem, a safoneira gostosa puxando fora É final e eu não acordei, ó Sempre que te vejo, me olho no espelho, dói meu coração O coração, quando comprofito, eu me sentimento, viu a paixão Tua paixão, você quando me olha, diz que já é hora de sonhar Eu penso que é bom, ficamos juntos e se libertar E sonhar, e sonhar, e sonhar, e sonhar Segura o balanço gostoso, é o que mandou que ao vivo É o que mandou, é o que mandou, é o que mandou É o que mandou Sempre que te vejo, me olho no espelho, dói meu coração Meu coração, quando comprofito, eu me sentimento, viu a paixão Eu sempre ou se olha, diz que já é hora de sonhar E sonhar, e eu penso que é bom, ficamos juntos e se libertar E sonhar, e sonhar, e sonhar, e sonhar Eu quero mandar um abraço especial a toda a galera de Fortaleza Eu primeiro do Noob, e alô Marto Promoções Karl do Céu, meu grão menor Te amo e não posso viver sem você, meu bem Te amo e não posso viver sem você, amor Te amo e não posso viver sem você, amor Te amo e não posso viver sem você, amor Te amo e não posso viver sem você, amor Te amo e não posso viver sem você, amor Te amo e não posso viver sem você, amor Quero ter você comigo para amar Todo meu amor, meu bem, eu vou te dar E não posso viver sem você, amor Te amo e não posso viver sem você, amor Te amo e não posso viver sem você, amor Te amo e não posso viver sem você, amor Te amo e não posso viver sem você, amor E não posso viver sem você, amor Te amo e não posso viver sem você, amor E não posso viver sem você, amor Te amo e não posso viver sem você, amor Te amo e não posso viver sem você, amor E não posso viver sem você, amor Te amo e não posso viver sem você, amor Te amo e não posso viver sem você, amor Te amo e não posso viver sem você, amor Te amo e não posso viver sem você, amor Te amo e não posso viver sem você, amor Te amo e não posso viver sem você, amor Te amo e não posso viver sem você, amor Te amo e não posso viver sem você, amor Te amo e não posso viver sem você, amor Te amo e não posso viver sem você, amor Te amo e não posso viver sem você, amor Te amo e não posso viver sem você, amor Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto